aí você vê o seu atacante perder um gol cara a cara, ou às vezes chega no finalzinho lá, o cara perde um pênalti, ou o goleiro tá pegando tudo, e aí você toma um red, né? Pô, por que será que tá acontecendo isso comigo, né? Arbitragem não tem isso, arbitragem você coloca as duas apostas, você já sabe o lucro que você vai ter, já sabe a porcentagem de lucro que você vai ter, e vai ser aquilo, independentemente se der over, se der under, independentemente se der time A, se der time B, você já vai até ali, a hora que você colocar a aposta, você já vai ter definido ali a porcentagem de lucro e o quanto de lucro você vai ter basicamente, né? acho que essa é a principal vantagem da estratégia da arbitragem, né? Você basicamente desvincular a questão do seu emocional, porque nas apostas tem muito essa questão do emocional, e na arbitragem basicamente não tem esse lado emocional, é mais o lado mesmo prático aí de você saber como encontrar boas oportunidades e então, como é que o outro lado mesmo? de fato, eu vou ter se a qual a questão do emocional, e aí a questão do emocional, e aí o outro lado mesmo? Obrigado.